Música Não me corretaram Eu morro de vergonha, eu morro de medo de encontrar com um síndico no elevador Pra quem fizer aquela feia, já mandei dizer pra falar comigo Que eu que sou o homem Homem? Homem? Só se for na rua pra tuas vagabunda Porque aqui nessa casa tem homem Aqui nessa cama, quem é que pode dizer que é homem? Odeio, Rádio! Odeio! Odeio! Odeio você! Odeio você! Pode rasgar ele Eu te odeio Eu odeio vocês Eu tenho nojo de vocês Eu tenho nojo Nojo Mas a gente ainda vai se encontrar muito em breve Porque eu quero te ver atrás das grades É na cadeia que eu vou te ver Entendeu? Eu sou infeliz Na cadeia Que Deus do céu Não faz assim Na cadeia Por favor, Rádio, calma Na cadeia